Fala aí galera, beleza? A Six aqui novamente com vocês em Jurassic World. Lego Jurassic World, né? Ó o cara ali só na dancinha do calcanhar. Bom, galera, como falei pra vocês então, faltava o filme 3 do Jurassic Park, né? E agora sim, finalmente, vamos terminar essa bagaça, né? Aqui eu acabei fazendo a lambança aí, fazendo o World em segundo, né? Nem tinha me ligado que tinha os outros filmes, mas agora sim, vamos terminar tudo então. Jurassic Park 3, que saiu em 2001. E dava a entender que tinha fechado então a trilogia do Jurassic Park até sair esse novo agora em 2015, né? E bora lá então. Eita, o cara tá feliz, hein? Tá feliz. Ó, tripulante do iate. Comprar? Não, você é muito feliz. Ó. Mas depois a gente pode ver, cara, se vai ter vídeos extra aí, dependendo se a galera estiver curtindo bastante Lego ainda. Mas claro, só depois que eu terminar o Batman Arkham Knight, né cara? Que vai ser a próxima série aí. E talvez eu diminua a frequência dos vídeos, né pessoal? Pra um só de manhã, porque eu vou tentar terminar o mais rápido que eu puder o Batman Arkham Knight. Pra poder continuar as outras séries. Quero trazer coisas novas aí, né? Então... Simbora, galera! Simbora, galera! Doutor Grant! Eis... A câmara ressonante de um Velociraptor. Isso é brilhante. Realmente demais. É uma pena que teremos que desarmar tudo em quatro semanas. Doutor Grant? Paul Kirby. Kirby Enterprises. Amanda e eu adoramos o ar livre. Estivemos em todas as aventuras que podem imaginar. Eu fretei um avião para sobrevoarmos Isla Sorna. E gostaríamos que você fosse nosso guia. E é claro que eu adoraria contribuir com sua pesquisa aqui. Me acorde quando chegarmos lá. A aeronave não identificada aproximando-se de Isla Sorna. Você está voando em espaço aéreo restrito. Alan? Alan? Dr. Grant? Alan? O que estão fazendo? Tornando o local mais seguro. Nessa ilha, lugar seguro não existe. Nós temos que sair daqui. Avise sua esposa para parar com esse barulho. É uma péssima ideia. Eric! Bom, pessoal. Então, vamos começar aqui o Lego Jurassic Park 3, né? Você tem que trabalhar com a comunicação no seu casamento. Para não, é aqui. Não, não tem mulher para vir aqui. Bom, o Dr. Grant, então, voltou aqui à ilha, né? Por causa dos ricaços aí que disseram que iam financiar a pesquisa dele e tudo mais, né? Que ele ainda quer pesquisar a inteligência dos Velociraptors, né? Que vimos no Lego Jurassic World. E, bom, agora tudo faz sentido, né? Para quem não assistiu o filme Lego Jurassic World, né? Como eu. É... Como tudo vai continuar lá, né? Com os Velociraptors, é... Teste de novas espécies e tudo mais. Sai daqui! Então, é basicamente essa a pesquisa dele, né? E os ricaços aí, então, trouxeram a grana, mas parece que o filho deles se perdeu aqui na ilha. Nossa, cara, não para de falar, né? Cadê? Tem alguma criança aqui? Porque, né? Não dá para saber direito. Esses Lego aqui, tá ligado? Bom, tem uma escada aqui, mas não dá para usar, então tudo bem. Bom, não temos criança aqui, né? Então vamos andar um pouquinho aqui, conhecer um pouquinho a ilha, né? Ah, o tiozinho ali é o laçador da vez, então. Conserta os bagulhos. Acerto. Ninguém joga coisa ali, não? Você. Porra. Ninguém atira nada? Ele e essa unha aí, né, cara? Então vamos lá, cara. Lego Jurassic Park 3, cara. Eu não sei se eu assisti. Eu provavelmente devo ter assistido, mas... Sinceramente, eu não lembro, velho. Mas se eu visse algumas cenas do filme, talvez eu lembrasse. Aí ele não consegue, né? Não consegue, né? Tá, mas isso é que consegue. Então vamos lá, galera. E não esqueçam aí, né, claro, de já deixar aquele like maroto, né? Para ajudar aí o canal. Que é isso aí que nos motiva a continuar sempre, sempre aí. Continuando com as séries, trazendo todas as... Praticamente todos os lançamentos aí dos videogames para vocês aí. Que nem eu estou ligado que muitas de vocês, infelizmente... Não pode estar jogando o game, né, cara? Então... Deixa eu tentar trazer aí da melhor forma possível. E para que vocês sintam, pelo menos um pouco, como se vocês estivessem jogando, né? E o legal é que também é como se vocês estivessem jogando comigo aqui, né, cara? É bem bacana isso. Não em tempo real, mas depois aparece lá nos comentários e tudo mais. É muito louco, velho. Suba aqui! Tá. Então vamos lá. Então não fiquem tristes se eu diminuir. Ainda vou ver direitinho como eu vou fazer, né? Mas a prioridade vai ser o Batman mesmo. Porque assim, terminando ele, eu vou poder fazer bem mais séries aí no canal, né? Ó, o cara conseguiu pular de boa ali, né, mano? Ué, eu consigo mesmo. Pera aí. Já sei. Os caras conseguem pular de boa na Lagoa Nita, né? Ué, não balança a bagaça? Ah. Aí, ele tem a pá que a gente precisava no outro Jurassic Park, né? Então vamos lá, então. Parece que vamos ter um inimigo bem foda aqui. Mais foda do que o... Quer dizer, mais foda eu não digo, né? Mas, tipo, maior do que o T-Rex, velho. Isso é louco. Não consegue, né? Não consegue, né? Vamos consertar a bagaça aqui, então. Ó, o outro bugou, né? Eita. Ou tá dançando ali um Creal Velocidade 100, né? Vamos fazer aqui a dança da Manivela. Gira a Manivela. Manivela. Cheguemos, cheguemos. Tamo, cheguemos. Ah, não acredito. Deixar ele ali pra ver se ele vem sozinho. Que é ele que tem a faquinha pra cortar aqui. Pô, o pessoal aqui escorrega. Não vai? Ô, bigode. Manda ela ficar quieta aí, na moral. Ah, cara. Cadê o outro? Aff, ele ficou parado aqui mesmo, ó. Precisava do arrombador. Digo, arrombador lá, né, velho? Tá, vamos lá, então. Eric! Nossa, velho. Fica quieta, Amanda. Essa é a Amanda Nudes? Ó. É a Amanda Kirby. Kirby lá do Nintendo. Falou! Eric! Preciso do tiozinho aqui de novo. Não, não volta, cara. Fica lá, velho. Alguém tá mandando você voltar? Não tá, né? Eric! Cala a boca! Amanda, querida, o doutor Grant disse que é uma péssima ideia. O quê? Ele disse que é péssima ideia. O quê é uma péssima ideia? Você tem nascido, ó. Ou esse corte de cabelo horrível que você fez, ó. Tá. Ou aquela panqueca que você tava pensando em fazer no café da manhã, ó. Tem um ambar ali, um ambar. Mas precisa de mulher ágil ali, né? Pra dar uma de... Oh, Rayabusa! Rio! Aliás. Rayabusa! Precisa de um ninja. Ah, tá. Tem que empurrar, né? Força! Força na peruca! Nós temos que sair daqui! E o outro cara? O Cooper é um profissional. Ele sabe se cuidar. É o Cooper! É o Cooper! Quem tem um telefone satélite? Eu. Ah, cara. Ah, vamos nós correr de novo, né, cara? Meu Deus. Ai. Tem uns tronquinhos aí. Nossa, mano. É realmente muito grande, cara. É um absurdo! Corre, negada! Nossa! Acho que era esse... Ah, não. Acho que não foi esse que citaram no 2, eu acho. Chegaram a citar lá, mas... Mano, eu tropeço em tudo. Cê é louco, mano. Cê é louco, cara. Corre, mano. Pelo amor de Deus, corre! Cadê o outro, pessoal? Se separaram tudo? Que loucura, meu! Ó, peguei um minikit sem querer ali. Nossa, velho! Nossa, a gente vai ficar correndo até quando aqui, hein? Já tá bom, hein, produção? Chega! Não dá pra ver pra onde a gente tá correndo, né, cara? Então, não indo aí, né? Está na hora de você explicar, Sr. Kirby. Nossa ideia, prendendo uma guilhotina ali. Bom, pessoal, então esse foi o primeiro episódio aí da parte do LEGO Jurassic Park 3. Espero que vocês tenham curtido. E continuaremos, então, no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem bem e tchau!